5, 4, 3, 2, 1 A Lime Records orgulhosamente apresenta Cristina Mel Vem a Jesus, vem em mim Vamos lá, criançada Canta comigo Vem na pequena luz Vou deixar brilhar Minha pequena luz Vou deixar brilhar Minha pequena luz Vou deixar brilhar Brilhar, brilhar, brilhar Escondida não, escondida não canto não Vou deixar brilhar Escondida não canto não Vou deixar brilhar Escondida não canto não Vou deixar brilhar, 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 brilhar O mal não apaga não, vou deixar brilhar O mal não apaga não, vou deixar brilhar, 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 brilhar Até Jesus voltar, até Jesus vir e buscar Vou deixar brilhar Até Jesus vir me buscar Vou deixar brilhar Até Jesus vir me buscar Vou deixar brilhar Brilhar, brilhar, brilhar Minha pequena luz Minha pequena luz Faz sim! Vou deixar brilhar Minha pequena luz Vou deixar brilhar Minha pequena luz Vou deixar brilhar, 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 brilhar Mais uma vez, bem lindo! Brilhar, 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 vai brilhar! Ai, 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 mas onde vai brilhar a nossa luz? Larry, a sua luz vai brilhar sempre, esteja você onde você estiver A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo e quem está nele está na luz Ah, então vamos levar a luz de Jesus a todos os povos da terra Vamos sim! Voando nas asas da Melzinha Avelinha! Quem ela é? Alguém sabe o nome dela? É a Melzinha Avelinha! Ela é tão linda, amorosa e carinhosa Veste roupinha, amarelinha! Quem quer aprender a voar bem alto? Basta então saber, abrir os braços pra Jesus Te dar asas pra voar Voa, 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 com Jesus agora Vem sem demora Voa, 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 voa Pegue uma carona nas asas da velhinha Voa, 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 voa Com Jesus agora, nem se demora Voa, 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 voa Pegue uma carona nas asas da velhinha Quem que ela é? Alguém sabe o nome dela? É anelzinha, abelhinha Ela é tão linda, amorosa e carinhosa Veste roupinha, amarelinha Quem quer aprender a voar bem alto Basta então saber Abrir os braços pra Jesus te dar asas pra voar Voa, voa, voa Com Jesus agora, nem se demora Voa, 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 voa Pegue uma carona nas asas da velhinha Voa, 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 voa Com Jesus agora, nem se demora Voa, 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 voa Pegue uma carona nas asas da velhinha Canta comigo! Voa, voa, voa Com Jesus agora, nem se demora Voa, 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 voa Pega uma carona nas asas da velhinha Vem voa, vem voa Mais asas da velhinha Mais asas da velhinha Legal! Quando fico muito feliz, me dá vontade de cantar Então vamos cantar o Rock Gospel Rock Gospel é aquela música que a gente movimenta várias partes do corpo? Exatamente! Aqui, aqui, então eu acho melhor primeiro a gente fazer um aquecimento com a música Perna, dedo e mão O que você acha, Cris? Eu acho ótimo! Mas que tal a gente ensinar para os nossos amiguinhos como é essa brincadeira? Me dá uma força aqui, Larry Crianças, façam assim, olha Perna, dedo, mão Perna, dedo, perna, mão Essa é uma dança da paz É do coração Todo mundo vai curtir, é muito fácil Perna, dedo, mão Perna, dedo, mão Eu vou lhe ensinar Perna, dedo, perna, mão Você vai se amarrar Perna, dedo, mão É fácil de fazer Perna, dedo, perna, mão Você vai aprender Perna, dedo, mão Perna, dedo, mão Siga o som Perna, dedo, perna, mão Isso é muito bom Perna, dedo, mão Pregando a união Perna, dedo, perna, mão Vamos lá, cari, irmão! Perna, dedo, perna, mão Perna, dedo, perna, mão Perna, dedo, perna, mão Perna, dedo, perna, dedo, mão Perna, dedo, mão Perna, dedo, mão Eu vou lhe ensinar Perna, dedo, perna, mão Você vai se amarrar Perna, dedo, mão É fácil de fazer Perna, dedo, perna, mão Você vai aprender Perna, dedo, mão Perna, dedo, perna, mão Perna, dedo, mão Perna, dedo, perna, mão Perna, dedo, mão Siga o som Perna, dedo, perna, mão Isso é muito bom Perna, dedo, mão Pregando a união Perna, dedo, perna, mão Vamos lá, meu irmão! Penadero Mão Penadero Mão Penadero Mão Penadero Mão Ei, beleza. Bailarinos podem levar essas coisas lá pra dentro. Vamos, vamos, vamos. Larry, a gente mandou bem. Foi maneiro. Ah, eu não fiz legal, Bob. Larry, eu achei que você foi ótimo. Agora já estamos bem aquecidos para cantarmos o rock gospel. Puxa, Cris, já pensou se a gente fosse a sua banda de rock? O que é? Os vegetais, a minha banda de rock? Chique, seria o máximo. Por favor, bailarinos, instrumentos, por favor, por favor, por favor. Rapidinho aqui, vem cá. Gente, que legal. Agora vocês vão ver o que aqui é uma banda de rock. Aí, Cris, manda ver. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Tá lindo! Agora o pé direito. Vai! Vamos lá? 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 Forme igreja para mim? Marqueza é um museu, por favor. Deus, fås e có cow. É assim que a gente mais... Tá lindo? É assim que a gente mais... Comigo. É assim que a gente mais... Muito bem, amiguinhos! Arrasou! Ai, 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 nós arrasamos mesmo, nós somos demais, né? E humildes. Chris, quer dizer que não importa o meu tamanho, cor, a minha altura, peso ou qualquer outra diferença? Existe algo que me faz especial, é? É o simples fato de ser único, Larry. O nosso Deus é bom, é criativo e nada se repete na sua criação. Puxa, que legal, hein? Vivendo e aprendendo, né, Bob? Mas olha, vocês acreditam que tem gente que não crê em Deus? Sim! Que coisa! Eu não acredito que tem gente que não crê em Deus. E vocês? Quem crê em Deus? Quem crê em Deus? Quem crê em Deus? E ainda tem quem não crê em Deus. E ainda tem quem não crê em Deus. Basta olhar pro mundo todo ao seu redor. Pra crê em Deus? Pra crê em Deus? Basta olhar pro mundo todo ao seu redor. Pra crê em Deus? Eu olho uma pelha fazendo mel. Eu olho pra chuva que cai do céu. Na vida tudo, pra mim só pode ser mais uma coisa de Deus. Na vida tudo, pra mim só pode ser mais uma coisa de Deus. Se ainda tem quem não crê em Deus. Se ainda tem quem não crê em Deus. Basta olhar pro mundo todo ao seu redor. Pra crê em Deus? Basta olhar pro mundo todo ao seu redor. Pra crê em Deus. O nascimento de um bebê, milhões de estrelas que a gente vê. Dá pra sentir que esses milagres têm que ser coisas de Deus. Dá pra sentir que esses milagres têm que ser coisas de Deus. Quem crê em Deus? Eu! Quem crê em Deus? Quem crê em Deus? Se ainda tem quem não crê em Deus. Se ainda tem quem não crê em Deus. Basta olhar pro mundo todo ao seu redor. Pra crê em Deus. Eu creio! Basta olhar pro mundo todo ao seu redor. Pra crê em Deus. Perfume de uma flor, o sol nascer, e o sol se for. A natureza, não tenho dúvida nenhuma, coisa de Deus. A natureza, não tenho dúvida nenhuma, coisa de Deus. Basta olhar pro mundo todo ao seu redor. A alegria, a música traz. Inspiração, só tenho uma explicação, coisa de Deus. Inspiração, só tenho uma explicação, coisa de Deus. Se ainda tem ninguém, não tem Deus Eu não acredito! Se ainda tem ninguém, não tem Deus Basta olhar pro mundo todo ao seu redor Pra crer em Deus Eu creio! Basta olhar pro mundo todo ao seu redor Pra crer em Deus Se crer em Deus! Eu! É muito bom acreditar que Deus existe Melhor ainda saber que ele é nosso amigo E que sempre podemos contar com ele Que delícia! O que? O que, Laurinha? O que? Você fica gritando aí O que é uma delícia? Agora me deu vontade de comer um docinho Uau! Não tinha uma ideia É só de pensar nessas gulocinhas Mas eu me sinto nas nuvens E as nuvens ficam lá no céu Hum! Bumbum, chocolate, pirulito, nuvens, céu Ah! Isso me faz lembrar de uma música bem legal Vamos lá! Manda ver, Cris! Amiguinhos, Deus tem preparado um lugar pra nós Muito especial no céu Melhor que chocolate Melhor do que bombom Melhor que pirulito, céu é muito bom Melhor que chocolate, melhor do que bombom Melhor que pirulito, céu é muito bom Um lugar com tesouros e rolas de couro É lá que onde eu vou morar Um lago limpinho, feito de cristal Lá é muito lindo Lá é muito legal Melhor que chocolate, melhor do que bombom Melhor que pirulito, céu é muito bom Melhor que chocolate, melhor do que bombom Melhor que pirulito, céu é muito bom Pra sempre brincando, pra sempre cantando É lá que onde eu vou morar Pra sempre brincando, pra sempre cantando É lá que onde eu vou morar Melhor que chocolate, melhor do que bombom Melhor que pirulito, céu é muito bom Melhor que chocolate, melhor do que bombom Melhor que pirulito, céu é muito bom Melhor que pirulito, céu é muito bom Um lugar com tesouros e rolas de couro É lá que onde eu vou morar Um lago limpinho, feito de cristal Lá é muito lindo Lá é tão legal Melhor que chocolate, melhor do que bombom Melhor que pirulito, céu é muito bom Melhor que chocolate, melhor do que bombom Melhor que pirulito, céu é muito bom Pra sempre brincando, pra sempre cantando É lá que onde eu vou morar Pra sempre brincando, pra sempre cantando É lá que onde eu vou morar Melhor que chocolate, melhor do que bombom Melhor que pirulito, céu é muito bom Melhor que chocolate, melhor do que bombom Melhor que pirulito, céu é muito bom Melhor que chocolate, melhor do que bombom Melhor que pirulito, céu é muito bom Melhor que chocolate, melhor do que bombom Melhor que pirulito, o céu é muito bom Aqui, Cris, eu proponho que a gente chame toda a galera para celebrar Eu concordo, Larry, pois foi Jesus quem nos garantiu o céu Então vamos celebrar! Obrigada! Tá todo mundo aí? Chama a galerinha, a todo mundo aqui, fala pra turminha É hora de brincar, chama o papai e a mamãe também, vem pular fora Pula sem parar, tá na hora de dançar, tá na hora de cantar Entra na roda, vem se alegrar Tá na hora de dançar, tá na hora de cantar Entra na roda, com Cristo festejar Entra na roda, vem se alegrar Tá na hora de dançar, tá na hora de cantar Entra na roda, com Cristo festejar Todo dia é dia, toda hora é hora Domingo na igreja, ou na minha escola Nessa brincadeira, não dá pra ser estafa Mexe, mexe agora Pula sem parar, tá na hora de dançar Tá na hora de cantar Entra na roda, vem se alegrar Tá na hora de dançar Tá na hora de cantar Entra na roda, com Cristo festejar Tá na hora de dançar Tá na hora de cantar Entra na roda, vem se alegrar Tá na hora de dançar Tá na hora de dançar Tá na hora de cantar Entra na roda, com Cristo festejar Na 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 Ai, 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 que criançada linda, coisa linda, ué Cadê a Cris? Ué, onde é que ela está? Eu estava aqui a varinha minha E aqui? Aonde será que eu vou fazer? Oi, gente, alguém aí viu a Mel? Puxa, Bob, eu acho que nem todos entendem o que de fato acontece E do que você está falando, Lerner? Estou falando de tudo, né? De tudo o quê? Essa história toda de ir para o céu, estar sempre com Jesus Como é que é tudo isso, hein? Ah, somente pela fé Mentir pela fé? Ah, isso é impossível Não, Lerner, eu não disse mentir pela fé Eu disse somente pela fé Só pela fé Entendeu? Ei, agora entendi Amiguinhos, eu vou contar para vocês a história de Jesus Escuta aí No Natal essa história começa Na noite em que nasce o neném O brilho da estrela seguiu de longe E viram a linda visão Que linda visão O tempo passou e o menino cresceu Fez o cego ver com o toque das mãos Nasceu pra ser rei Foi rabi e senhor Ao menor entregou o melhor do seu ser O melhor do seu ser Nasceu e morreu Nasceu e morreu A mais de dois mil anos atrás Sorriu e chorou Sofreu tudo o que é capaz Não quis o poder Não posso entender Não posso entender Porém seu amor Nunca mudou Nunca mudou A voz de um profeta O mundo escutou Um jovem carpinteiro A todos ele enfrentou Foi contra a injustiça E o bem ensinou Pois ele é o caminho A verdade e a vida E acreditaram Que ele era o salvador O filho de Deus Messias e Redentor Os que duvidaram Venderam Jesus O levaram Julgaram e mataram Na cruz Mataram Na cruz Deus então mudou A dor e o sofreu Pois a morte Não é o fim Basta você crer Não há mais o que temer Ele viu estar Esperança Ele vem nos dar Ressurgiu e vivo está A melhor parte da história É saber que Jesus está vivo Ele é o nosso salvador É ou não é, crianças? Deixa eu até tirar essa cala Cadê a Lu pra me ajudar? Cris, isso me faz lembrar Que Deus é fiel Ah, então vamos cantar Sobre isso, pessoal Obrigada, Lu Vamos lá Eu confio em Deus Sabe por quê? Porque Ele é fiel Eu quero confiar em Deus Pois sei que Ele é fiel Tudo que Ele prometer Que Ele prometer Ele faz acontecer Eu quero é confiar em Deus, confiar em Deus, pois sei que ele é fiel Tudo que ele prometer, que ele prometer, ele faz acontecer Foi assim com Daniel, na cova dos leões, nada se ouviu, o leão dormiu Foi assim com Daniel, na cova dos leões, nada se ouviu, o silêncio, o leão dormiu Deus é fiel, Deus é fiel, pois me dou a Daniel Deus é fiel, Deus é fiel, pois me dou a Daniel Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, pois me dou a Daniel Deus é fiel, vocês! Deus é fiel, pois me dou a Daniel Me tira o pezinho do chão Vamos lá amiguinhos Eu quero confiar em Deus, confiar em Deus Pois sei que ele é fiel Tudo que ele progreder, que ele progreder Ele faz acontecer Eu quero confiar em Deus, confiar em Deus Pois sei que ele é fiel Tudo que ele progreder, que ele progreder Ele faz acontecer Foi assim com Daniel, na cova dos leões Nada se ouviu, um leão dormiu Foi assim com Daniel, na cova dos leões Nada se ouviu, silêncio Um leão dormiu Deus é fiel, Deus é fiel Pois entrou a Daniel Deus é fiel, Deus é fiel Pois entrou a Daniel Deus é fiel, Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel, Deus é fiel E balançando os bombons Pois entrou a Daniel Deus é fiel, Deus é fiel Mas livrou a Daniel E tira o pezinho do chão Deus é fiel, mas livrou a Daniel Deus é fiel, Deus é fiel Mas livrou a Daniel E eu quero ouvir vocês Ei! Ei! Oi, 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 oi Ei! Ei! O que eu quero é confiar Confiar em Deus Você que Ele é fiel Tudo que Ele prometeu Ele prometeu Ele faz acontecer Uuuuuh! É! Alguém aqui sabe me dizer alguns exemplos de pessoas Que foram fiéis a Deus? Ah, eu sei, eu sei Maria, mãe de Jesus e o carpinteiro José Moisés foi fiel Jó também foi fiel É, faraó foi fiel Faraó foi fiel? Não, não, não Ele foi cruel Ah, bom! Foi mal É que eu confundi, sabe? Eu confundi faraó com José do Egito José do quê? Desculpe, desculpe, desculpe José do Egito Ah, muito bem! José do Egito foi fiel a Deus Ele foi traído e vendido pelos seus irmãos Foi preso injustamente Mas Deus o honrou e o colocou como o segundo homem mais poderoso no Egito É, e por causa dele Toda a sua geração sobreviveu a uma fome terrível É por isso que eu quero ser como José Eu quero ser como José Um servo fiel Não quero errado Diz-se não sempre Diz-se não e foi fiel Eu quero ser como José Um servo fiel Não quero errado Diz-se não sempre Diz-se não e foi fiel Você pode ser feliz E ter sonhos pra contar Sonhos grandes ou pequenos Só precisa acreditar Porque Deus deu a você O direito de escolher O que você deseja ser Quando você crescer Eu quero Eu quero ser como José Um servo fiel Ao que era errado Diz-se não sempre Diz-se não e foi fiel Eu quero ser como José Um servo fiel Ao que era errado Diz-se não sempre Diz-se não e foi fiel Essa história de fazer coisa errada Não é comigo não Sabe por quê? Porque o sonho é de Jesus Vamos lá Você pode ser feliz sim Você pode ser feliz E ter sonhos pra contar Sonhos grandes ou pequenos Só precisa acreditar Porque Deus deu a você Porque Deus deu a você O direito de escolher O que você deseja ser Quando você crescer Eu quero Eu quero ser como José O que? Um servo fiel Ao que era errado Diz-se não Sempre disse não E foi fiel Eu quero ser como José O que era errado Diz-se não Sempre disse não E foi fiel Eu quero ser como José Arrasou, arrasou muito maneiro Dá vontade de convidar o mundo inteiro Pra louvar a Deus com a gente Vamos lá Me dá vontade de louvar Levantando as mãos Balançando os braços Vou soltar na voz Vem louvar Nunca esqueça de orar Nunca esqueça de adorar Vem louvar Vem louvar Sempre ore sim Vem louvar Come on, come on Vem louvar Fale com Deus Vem louvar Vem, vem Diga aquele peixe Que lhe salvou É seu amigo Eu amo muito Vem louvar Vem louvar Vem louvar Ainda me lembro Quando era bem pequenina O melhor amigo achei Mesmo quando eu errei Que bom que eu encontrei E eu nunca o abandonarei Oh não Eu sei que Deus me ama É a Bíblia que me diz Eu vou lhe contar Eu disse que eu vou lhe contar Que Deus é bom para mim Melhor que jamais eu fui Se tão somente você crer Uma nova vida então terá Eu quero que você saiba Que Jesus Cristo é o teu Senhor Ei, 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 ei Me dá vontade de louvar Com as mãos pro alto Balançando os braços Vou soltar a voz Vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem, vem, vem Balançando as mãozinhas Vamos lá Com muita alegria Pra Jesus Vem cá, Bob Você, Larry Maurinho Júnior Agora eu quero ouvir vocês cantando assim Ei, ei, ei Ei, 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 ei Um pouquinho mais baixo Um pouquinho mais baixo Um pouquinho mais alto Um pouquinho mais alto Um pouquinho mais alto Um pouquinho mais alto Vem louvar Vem adorar Vem louvar Oié, oié Vem louvar Fale com Deus Vem louvar Espere um pouco Me dá vontade de louvar! Amiguinhos, nós já dançamos, já cantamos, já brincamos Que festa linda! Mas agora é o momento de cada um, de forma individual Fazer uma oração falando com Jesus Depois de tudo que aprendemos Da forma linda como o Senhor demonstrou o Seu amor por nós Lá na cruz, o que temos a oferecer? O nosso coraçãozinho Então agora, as crianças aqui no teatro E as crianças aí de casa Vamos falar com Deus? Feche os seus olhinhos agora Coloca sua mãozinha no coração E repita comigo esta oração Querido Jesus Muito obrigada Pela minha vida Agora Eu abro meu coraçãozinho E recebo Jesus Como meu único E suficiente Salvador Escreve o meu nome No livro da vida Senhor Senhor Eu quero ser Uma criança Que agrada o teu coração Senhor Eu quero amar E obedecer Aos meus pais E eu quero crescer Nos teus caminhos E nunca 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 Me desviar de ti Senhor Abençoe os meus pais Abençoe a minha família Que haja paz Que haja paz Na minha casa Na minha nação E no meu coração Em nome de Jesus Amém E agora Que tal Nós cantarmos Uma linda declaração de amor Para Jesus Eu te amo Senhor Te amo Senhor Te amo Senhor Jesus Meu Jesus Estou aqui É tão bom Te conhecer Nada Tenho a te Pedir Só vim Pra dizer Que Te amo Tu és o meu Maior amor No meu coração O primeiro lugar Não vim buscar Nenhum favor Só vim Pra dizer Que Te amo Eu te amo Senhor Te amo Senhor Te amo Senhor Jesus Eu te amo Senhor Jesus Vamos dizer Que não podemos viver sem Ele Que Ele é a razão Da nossa vida Tu és o meu Tu és o meu Maior amor No meu coração O primeiro lugar Não vim buscar Nenhum favor Só vim Só vim Pra dizer Que Te amo Isabela Vem cantar comigo Eu te amo Senhor Você Te amo Senhor Te amo Senhor Jesus Jesus E as crianças com a gente Eu te amo Senhor Te amo Senhor Te amo Senhor Jesus Tá tão lindo Vamos cantar mais uma vez Eu te amo Senhor Senhor Te amo Te amo Te amo Senhor Jesus Eu te amo Senhor Jesus Eu te amo Senhor Jesus Obrigada Isabela O chefe ficou lindo Cris Eu amo Senhor Jesus Eu também amo Senhor Jesus Nós também Amamos Cris Aqui ó Eu queria cantar mais uma vez A música tá na hora Pra nossa despedida Pode ser? Claro que pode Vamos lá Amiguinho Com muita alegria Pra Jesus Vai Chama a galerinha Pra todo mundo aqui Fala pra turminha É hora de brincar Chama o papai E a mamãe também Vem pular Acorda Pula sem parar Tá na hora de dançar Tá na hora de cantar Entra na roda Vem se alegrar Tá na hora de dançar Tá na hora de cantar Entra na roda Com Cristo festejar Tá na hora de cantar Tá na hora de cantar Entra na roda Vem se alegrar Tá na hora de dançar Tá na hora de cantar Entra na roda Com Cristo festejar Todo dia é dia, toda hora é hora Domingo na igreja ou na minha escola Nessa brincadeira não dá pra ser estátua Mexe, mexe agora, pula sem parar Tá na hora de dançar, tá na hora de cantar Entra na roda, vem se alegrar Tá na hora de dançar, tá na hora de cantar Entra na roda, cumpristo festejar Entra na roda, vem se alegrar Tá na hora de dançar, tá na hora de cantar Entra na roda, cumpristo festejar Tá na hora de dançar, tá na roda, cumpristo festejar Valeu, gente! Um beijo pra vocês que estão aqui e pra vocês que estão aí em casa Deus abençoe vocês Tchau! Tchau! Tchau, meu! Tchau, meu! Tchau!